Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, edição da quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Estamos já nos aproximando do fim do mês, hein? Está passando rápido, muito rápido, 26 já. Faltam cinco dias para terminar o mês, cinco, seis dias. Que coisa, hein? O mês está passando muito rápido. Há poucos dias começou agosto e já estamos nos aproximando do fim do mês. Cinco, seis dias para terminar o mês de agosto de 2021. Então vamos lá. Quinta-feira, 26 de agosto, dia de Santa Joana Isabel, São Zeferino e Papa, Santa Isabel Richier. 21ª semana do tempo comum no calendário litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da lua é cheia. Estamos no docentésimo trigésimo oitavo dia do ano. A estação do ano é o inverno. Bem, além do dia de São Zeferino, que acredito seja o santo mais famoso de hoje, temos também o aniversário de Campo Grande, capital do Mato Grosso. Dia Internacional da Igualdade da Mulher, dia do catequista. Alguns indicadores da economia brasileira. Nós temos aqui o IPCA, medido pelo IBGE. A inflação dos últimos 12 meses, 8,99%. Taxa Selic, 5,25% ao ano. Salário mínimo em vigor. Salário nacional, R$ 1.100. Vamos às outras notícias. Eu passo para vocês manchetes do Jornal à Tribuna. Jornal à Tribuna, de quarta-feira, tá? Eu não tenho a edição de hoje, porque eu fecho a minha edição antes do dia programado. Então, se este webjornal está programado para esta quinta-feira, dia 26, eu fecho a edição no dia 25. Então, ainda não tenho o jornal impresso do dia. Vamos lá, então, passar as manchetes do jornal do dia anterior. A Tribuna, editado em Vitória, quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Mortes por vício em álcool, voltam a aumentar. Vitória estuda liberar eventos só para vacinados. Imóveis para comprar antes da alta dos juros. R$ 55 mil, voltam hoje ao trabalho com salário e horário integral. Programa Emergencial de Manutenção do Emprego da Renda e da Renda permitiu a redução da jornada e do salário, ou suspensão de contrato. Para especialistas, as relações trabalhistas voltam a ser como antes, e o emprego tem estabilidade, de acordo com o tempo em que estava amparado pela medida. O Estado anuncia concurso e já são mais de 1.800 vagas. Prova do IEMA, por exemplo, para níveis médio, técnico e superior, em salário de até R$ 5.416. Olha que salário bom em R$ 5.416. O painel Onyx Lorenzoni foi encarregado de receber as centrais sindicais. A ideia é a abertura de diálogo com essas centrais em um momento que o país atravessa com dificuldade. Mergulhadores eram usados para esconder drogas em navios no Estado. Pescadores planejam distribuir mais duas toneladas de pescado. Duas toneladas de peixe foram distribuídas para mais de duas mil pessoas na Praça do Papa. É uma legenda de fotografia de capa. O time rubro-negro, vamos ver o que acontece com o time rubro-negro. Flamengo, Flamengo, o time rubro-negro é o Flamengo, né? Conta com Andréas no time. Andréas Pereira é o novo astro do time. Coluna do Estadão, deixa eu ver aqui, é política, né? Fofoquinha política, eu não vou entrar nesse mérito não, deixa pra lá. Vamos agora à importância do 181, o telefone 181. Já são, deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque... Às vezes nós nos esquecemos de hidratar as pregas vocais e prejudica a nossa comunicação. Então vamos lá. Já são milhares os registros no Disque Denúncia 181, neste ano do Espírito Santo. A maioria sobre crimes de tráfico de drogas, mas também há outros casos, né? Há outros casos, não é só tráfico de drogas. Tráfico de drogas que os atendentes recebem, não. Eles recebem mais denúncias, como casos de violência doméstica, contra crianças, idosos, mulheres, furtos, roubos, etc. As ligações chegam de forma anônima, a fim de preservar os colaboradores da polícia. E através do 181, a polícia chegou a um dos autores do assassinato da médica Milena Gotardi, cujo julgamento dos réus acontece nesta semana. Os números apontam para 5.887 registros no primeiro semestre do ano de 2021. Nossa, muita participação, hein? 5.887 discagens. Meu Deus do céu. Realmente, parabéns aos participantes, aos moradores que ajudam a polícia a desvendar os casos da criminalidade no nosso estado. Parabéns. E é importante dizer que o sigilo é garantido. Assaltos em coletivos. Em poucos dias foram denunciados quatro casos de assaltos em ônibus no bairro Planalto, em Linhares, na região norte do estado do Espírito Santo. O primeiro roubo aconteceu em 18 de julho e o mais recente na segunda quinzena de agosto. O autor dos assaltos pode ser apenas um indivíduo que entra rapidamente no coletivo, pega o dinheiro e vai embora. Resume-se que seja até o crime de um dependente químico a fim de adquirir entorpecentes. Olha só, mas os moradores estão em pânico. Não sabem que horas esse mau elemento vai aparecer. A hora que o meliante aparece é a população que fica em pânico. Os passageiros... Não é fácil. É picardia, né? A população não tem que sustentar vício de ninguém, não. Então, muito menos os profissionais que trabalham, que atuam no transporte coletivo. É preciso ter esse malfeitor. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 20 quilos de drogas. Olha, essa notícia é importante porque a Polícia Federal está realizando um bom trabalho nas estradas brasileiras a fim de coibir o transporte de alucinógenos, de drogas, de tóxicos. A polícia apreendeu mais de 20 quilos num dia no Espírito Santo. Vamos a essa notícia completa. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, abordou um condutor de veículo na BR-101 Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, e descobriu que ele transportava entorpecentes no seu carro. O homem foi preso em flagrante com 21,5 kg de pasta base de cocaína. A ação da PRF ocorreu na tarde de terça-feira, 24 de agosto de 2021, quando foram encontrados 20 pacotes do tóxico. A placa do veículo indicava o estado do Maranhão. Os agentes foram informados na inquirição ao motorista que ele veio do estado do Acre, passou por outros estados e iria entregar os produtos ilícitos em território capixaba. As drogas e o veículo foram apreendidos. A PRF informou que a corporação vem intensificando a fiscalização e, com isso, aumentou em 1.000% as apreensões de cocaína em janeiro a agosto no território Espírito Santo. Meu Deus do céu, hein? Mais de 1.000% a apreensão da cocaína aqui pela PRF aqui no Espírito Santo. Assassinato em Vitória, em plena manhã, manhã de quarta-feira. Um assassinato aconteceu no bairro Mangue Seco, na região de Andorinhas, em Vitória, capital do Espírito Santo, na quarta-feira, 25 de agosto de 2021. A vítima foi Arthur Alexandre Coutinho, que tinha 19 anos. Alguns moradores sugerem a mudança da logística da Polícia Militar na área. Pois a viatura fica 24 horas na entrada das comunidades. Eles querem que os veículos fiquem dentro dos bairros. motociclista morre em batida. Meu Deus do céu. Olha, gente, não foi batida com um carro, não. Foi batida com outra moto. A pessoa, duas motos se chocaram. No bairro Iangbetá, em Vitória, um motociclista morreu em colisão de duas motocicletas. Ele chegou a ser socorrido, mas não conseguiu sobreviver. O governo federal enviará terceira dose para idosos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou uma dose de reforço do imunizante anti-Covid para idosos com mais de 80 anos. Olha que coisa, hein? Dose de reforço. Vai precisar. Bem, pelo menos é para garantir. Será uma terceira aplicação a fim de dar mais segurança à saúde dessas pessoas, pessoas da terceira idade, que são mais vulneráveis na questão sanitária. A vacina escolhida é a da Pfizer. Então, a vacina escolhida é a da Pfizer. E a injeção deverá começar a ser disponibilizada a partir do mês que vem. Mês que vem, mês de setembro, né? Está perto. Mais uma obra de infraestrutura. Uma nova ponte está sendo construída no Rio Paraná, ligando o Brasil ao Paraguai. Na grandiosa obra, o Ministério da Infraestrutura está usando a criatividade para concluí-la com menos recursos. É mais uma grande obra liderada pelo ministro Tarcísio de Freitas. Parabéns ao ministro Tarcísio de Freitas e ao governo do presidente Jair Bolsonaro por essas obras importantíssimas que estão sendo levadas a efeito pelo Ministério da Infraestrutura do Governo Federal. Governadores nada falam de ICMS. É, os governadores tiveram uma reunião para falar de vários assuntos, mas pelo menos não saiu nada para a imprensa. Olha, nós vamos reduzir o ICMS dos combustíveis. Isso não saiu. Os governantes, governadores, que reuniram recentemente a fim de decidirem, né? E ao fim da reunião, no caso, decidiram pedir um encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para aliviar a tensão entre os poderes centrais. Sobre a redução do ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, dos combustíveis, os governadores nada falaram. Se eles reduzissem os índices desse tributo estadual, os preços da gasolina poderiam cair. E nós temos aqui, olha, um PS, governo federal, extinguiu um imposto sobre o gás de cozinha e cortou por um período o imposto sobre o óleo diesel. O governo fez alguma coisa. O governo federal, o governo central. Falta a ação dos governos estaduais, que ficam se reunindo, reunindo, ao invés de dar apoio ao presidente da República, ficam se reunindo em torno de algumas lideranças, não sei para quê. Fundão do Congresso para campanhas. Olha, depois que o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que liberava quase 6 bilhões de reais para campanhas políticas, aprovado pelo Congresso, os parlamentares estão falando em 4 bilhões. É, mas esse valor ainda é vultoso, pois seria equivalente a 57 mil moradias de 70 mil reais cada. Ou ainda, esse fundão pretendido pelos políticos corresponderia a 13 pontos como a que está sendo construída entre Brasil e Paraguai, ou então a 20 mil leitos de UTI ao valor de 200 mil cada um, ou também a 250 milhões de doses de vacina AstraZeneca. Os deputados e senadores parecem que não ouvem o clamor das ruas e nem das redes sociais. Olha, eu estou replicando essa notícia que é do canal no YouTube Foco do Brasil. Tá bom? Acessem aí o Foco do Brasil com o Clayson. Clayson, né? Com o Clayson, que é o âncora do jornal. Clayson Bastos. Parabéns, Clayton Bastos. Vamos lá. Canal Rural, entrevista presidente Bolsonaro. O Canal Rural, na TV Parabólica, entrevistou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e transmitiu as imagens na noite da última terça-feira, 24 de agosto de 2021, de a antena parabólica. Eu estava com o meu aparelho ligado, e eu fui zapeando e consegui acessar essa entrevista, ou pelo menos parte dela. No programa, o presidente foi convidado ao vivo a participar de um evento do agronegócio no mês de setembro no estado de Santa Catarina. Bolsonaro ficou de tratar o assunto com a ministra da Agricultura, Cereza Cristina. Olá, latinenses! Na fila, espera do carro zero! Olha aí! Ah, eu acho engraçado que os repórteres nem gostam de colocar na televisão. Nossa, a gasolina está na altura! Ninguém aguenta mais a gasolina! Essa gasolina está muito cara! Tem uns repórteres, uns coleguinhas meus de profissão, que adoram quase toda semana falar do mesmo assunto da alta da gasolina. Eu acho que está realmente alta, mas eles fazem um desespero, parece que o mundo está acabando. E agora nós vemos aqui que tem um cunhado de colatinenses na fila de espera por carro zero. Quer dizer que a situação não está tão difícil assim, não, meus queridos, minhas queridas, meus amigos comunicadores. A situação não está tão difícil assim, não. Fila de espera por carro, zero! Em Colatina, há dezenas de clientes na fila esperando por carro novo. As indústrias montadoras estão demorando a entregar o veículo zero quilômetro, provocando desabastecimento nas concessionárias. Isso acontece por falta de chips e componentes eletrônicos, em vista as restrições impostas para combater o novo coronavírus. A previsão é de que a fabricação dos componentes eletrônicos se normalizará no mês de setembro, beneficiando também o mercado usados e aquecendo de novo as vendas, principalmente no fim de ano. Pois é, vamos esperar para ver, né? E quem está esperando o carro zero, eu desejo que receba logo, para ficar com o seu poçante desfilando por aí. É legal, né? Caso de arrombamento em loja em Colatina. Vamos a esse caso. Os dois moradores de situação de rua, metidos por furto numa loja no centro de Colatina, foram levados inicialmente para o Centro de Detenção Provisória CDP. A audiência de custódia estava marcada para acontecer na quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Cada um dos detidos tem mais de 10 passagens pelos órgãos policiais. Eles arrombaram uma loja na última segunda-feira, 23 de agosto de 2021, e levaram produtos de grife no valor de 5 mil reais e trocaram por pedras de craque no valor de 30 reais. A polícia conseguiu prendê-los com rapidez e reaver grande parte dos objetos surrupiados. Catador de recicláveis executado em Beco de Vila Velha. Um catador de produtos recicláveis foi assassinado em Vila Velha, na Grande Vitória e Espírito Santo. Foi por volta das 23 horas. A vítima tinha 44 anos e passava por um beco. Segundo moradores, ele era dependente químico, usuário de drogas. A janela de uma casa e o armário foram atingidos por bala de revólver. A ocorrência é de segunda-feira e dia 23 de agosto de 2021. Vamos agora falar de pesquisa informal de preços. Eu sempre digo aqui para vocês, meus seguidores, que eu faço a minha pesquisa antes de comprar aqueles produtos dos quais eu necessito. Então eu faço minha pesquisa e compro no local mais barato. Eu pesquiso em dois a três estabelecimentos e só depois é que eu compro. E depois que eu comprei, eu pego a nota fiscal, olha aí, e passo para vocês aqui. Passo para vocês para dizer, olha, o local onde eu encontrei o produto mais barato foi esse aqui. Então vamos lá? Eu comprei um francês dormido, o quilo, R$ 6,98. Foi na terça-feira, 24 de agosto de 2021. Quarta-feira também estava no mesmo preço, dia 25 de agosto de 2021. Pão dormido, R$ 6,98 o quilo. Pão dormido é a mesma coisa que o pão comum. Só não está quentinho, né? É, ele está até molinho, eu gosto mais dele molinho. Legal. Comprei no supermercado Lavanhole, na rua Moacira Vidos, número 76, no centro de Colatina. Telefone 3722-3534. Comprei também, olha, Maria Mole com coco puro, da marca Agagel, 29,5 gramas, fabricado em Pinhalzinho, São Paulo. A unidade custou R$ 0,25. Foi no Amigão Embalagens, na rua Alexandre Calmon, número 309, centro de Colatina. O telefone 2101-6600. Comprei também Mamão Havaí. Olha o Mamão Havaí aí, gente. R$ 1,79 o quilo. No supermercado Oba, é ele mesmo. Na Praça Tarcísio Emílio Bonato, número 9, centro de Colatina. Telefone 3721-0848. Bem, agora vamos falar um pouquinho dos famosos notícias relevantes. Só notícia importante. Não vou falar qualquer notícia aqui, não. Notícia importante, que tem alguma relevância para o público que está assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. A apresentadora causa a polêmica com Nudes, bebê. Gente, a coisa está tão difícil de entender. Nesse mundo de hoje, que até o Nudes de bebê causa polêmica. Olha, a apresentadora Ana Maria Braga publicou uma foto do neto, um bebê, totalmente nu. E gerou críticas na internet. Após a repercussão negativa, Ana resolveu apagar a postagem. Meu Deus do céu, hein? Novo casamento de septuagenário. Aos 77 anos, o compositor, Fico Buarque de Holanda, que está há quatro anos com uma namorada de quarenta e poucos anos, anunciou que se casará com ela. Antes, ele teve um longo casamento com a atriz Marieta Severo. Fundo de garantia, caixa deposita em contas, lucro do FGTS. Quer saber como consultar se você tiver conta do FGTS? Vamos lá, vamos passar as informações aqui. Cerca de 88,6 milhões de trabalhadores receberam o rateio do lucro do FGTS em 2020. A Caixa Econômica Federal informou de concluídos depósitos nas contas vinculadas. No último dia 17, o Conselho Curador do FGTS decidiu distribuir aos trabalhadores R$ 8,129 bilhões decorrente do lucro líquido do fundo no ano passado. O montante equivale a 96% do ganho de R$ 8,467 bilhões obtido pelo Fundo de Garantia em 2020. O depósito estava previsto para ocorrer até o fim do mês, mas foi concluído uma semana antes do prazo. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2020. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,01863517. Esse valor significa que, na prática, a cada R$ 1.000 de saldo, o cotista receberá R$ 18,63. Quem tinha R$ 2.000 terá crédito de R$ 37,27, com o valor subindo para R$ 93,17 para quem tinha R$ 5.000 no fim de 2020. Na prática, a distribuição dos lucros elevou para 4,92% a rentabilidade do FGTS neste ano, 0,4 ponto percentual acima da inflação oficial de 4,52% acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em 2020. Nela legislação, o FGTS rende 3% ao ano, mais a taxa referencial, TR. Desde 2017, a TR está zerada. Agora, vamos falar aqui, para saber a consulta. Quer saber como é essa consulta do saldo do FGTS? Então, vamos lá, hein? Vamos lá. O trabalhador tem dois meios principais para verificar o saldo. O primeiro é o aplicativo FGTS, disponível para os telefones com sistema Android e iOS. O segundo é a consulta do extrato do fundo no site da caixa. Quem não puder fazer a consulta pela internet, deve ir a qualquer agência da caixa pedir o extrato no balcão de atendimento. O banco também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses no endereço cadastrado. Quem mudou de residência deve procurar uma agência da caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 e informar o seu endereço. O pagamento de parte dos ganhos do FGTS não muda as regras de saque. O dinheiro só poderá ser retirado em condições especiais, como demissões, compra da casa própria ou doença grave. Quem aderiu ao saque aniversário pode retirar uma parte do saldo até dois meses após o mês de nascimento, mas perde direito ao pagamento integral do fundo no caso de demissão sem justa causa. Então, são essas as informações. Eu deixo tudo completinho lá no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, lá no setor de resumo de notícias do dia. Então, você vai no setor de buscas da internet, coloca resumo de notícias, bota data, coloca data, 26 de 08 de 2021, repórterpaulomaciel, vai lá no meu blog. Então, você vê tudo, a notícia completa. Novo mandato de Augusto Aras na PGR é aprovado no Senado. Olha o atual procurador, seu nome é aprovado pelo plenário da casa. É, atual procurador da República. Vamos à notícia completa? Deixa eu ver aqui, se eu coloco no ponto. Vamos lá. O atual procurador-geral da República, Augusto Aras, teve o seu nome aprovado para um novo mandato pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. O placar foi de... Na CCJ, hein? Depois eu vou falar do plenário. De 21 votos a favor e 6 contra. Agora eu vou colocar um adendo aqui na notícia da Agência Brasil, porque eu já tenho o resultado do plenário. A Agência Brasil não tinha divulgado, mas eu tenho. Após o aprovado na CCJ, Aras foi aprovado também no plenário por 55 votos favoráveis, 10 contra e 1 abstenção. Augusto Aras passou por uma sabatina que durou horas na CCJ. E agora, após a aprovação, o procurador, então, ele já poderá continuar no cargo normalmente, né? Então, ele passou por uma sabatina que durou horas, como eu já disse, e após a aprovação na CCJ, o nome foi submetido ao plenário e aprovado. Isso é que é importante, né? Então, já foi aprovado. E teve a maioria dos senadores. A votação foi secreta, tá bom? Confirmado, então, para novo mandato. Augusto ficará... Deixa eu ver até quando que ele vai ficar, hein? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver que eu me embolei aqui. Na hora que eu tenho que corrigir algum texto meu, vocês me desculpem, ao vivo, né? Confirmado no plenário, como eu já disse, né? Confirmado para o novo mandato, Augusto Aras ficará no cargo até 2023. Aí tem uma notícia aqui da Agência Brasil, que eles resolveram focar na questão das máscaras, né? Augusto Aras disse que o uso de máscaras de proteção é obrigatório e crucial para evitar a disseminação do novo coronavírus, mas que a não utilização do acessório em espaços públicos fechados não deve ser criminalizada. Então, olha só, não deve ser criminalizada essa questão, né? O uso de máscaras de proteção é obrigatório para evitar a disseminação do novo coronavírus, mas a não utilização não deve ser criminalizada em espaços públicos fechados. O Procurador-Geral da República está dizendo. É preciso ter alguma cautela na criminalização do uso de máscara, porque, do ponto de vista técnico e jurídico, antes de se aplicar o direito penal, é preciso verificar que não se aplicam os direitos civil e administrativo com suas sanções. Até porque todos sabemos que não há cadeia para todo mundo, declarou Aras aos senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça. Aras reconheceu, mesmo com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, já tendo validado a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos, parte da população que tem negligenciado o recurso protetor contra o novo coronavírus, sem que ninguém até hoje tenha sido condenado criminalmente por isso. Por que não há penalização sendo o uso obrigatório? A pergunta, né? Por que a evolução deste ilícito para a esfera penal é uma grande dificuldade? E a própria jurisprudência dos nossos tribunais demonstra que, em casos de inobservância das recomendações das autoridades sanitárias, cabe a multa. A prisão é um desafio, acrescentou o procurador-geral da República, antes de ser questionado sobre o fato de a legislação brasileira prever a responsabilização criminal de quem imprinja medidas sanitárias preventivas. como as recomendações sanitárias para tentar conter a pandemia da Covid-19. O nosso amigo aí da Agência Brasil, realmente, ele só pensou na máscara. É a única coisa que a pessoa pensa. Parece que eles têm uma fixação por isso, né? Vamos ver o que essa notícia da Agência Brasil diz mais aqui. Assim, o procurador diz, não tenho dúvidas da ilicitude de que há uma multa, mas também não tenho dúvidas de que, em um sistema em que vige o princípio do direito penal negocial e despenalizador, despenalizador, claro, em pena de natureza criminal, que é diferente das outras sanções, pode ser algo extremamente perigoso, algo que vai criminalizar ainda mais uma sociedade já tão conturbada quanto a nossa, ponderou o procurador-geral da República. É, parece que as pessoas, o repórter aqui está querendo criminalizar as pessoas. Meu Deus do céu, é difícil entender determinadas cabeças. Eu respeito essas questões aí desses nossos colegas, mas, pelo amor de Deus, fico insistindo em uma coisa de penalizar a população, que é um Estado policialesco. Eu, hein? O que é isso? Vamos falar em debate. É, debate com o tema A Saga do Rio Doce em Live para Colatinense. Com o tema A Saga do Rio Doce, a Prefeitura de Colatina promove, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021, uma live com pesquisadores e representantes do Poder Legislativo para discutir as perspectivas ambientais e sociais que impactam o município. A live será transmitida nesta quinta-feira, a partir das 17 horas, na página do Facebook da Prefeitura de Colatina. Um dos convidados é o deputado estadual Renzo Vasconcelos, que também é vice-presidente da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, CIP do Rio Doce. O deputado vai explicar a articulação legislativa junto aos municípios e governos estaduais para enfrentar os impactos sofridos nos últimos anos do Rio Doce. A pesquisadora e professora titular da área de arquitetura e urbanismo da UFIS, doutora Eneida Maria Souza Mendonça, é outra convidada especial que vai debater aspectos históricos e identitários do Rio Doce para um município estratégico como Colatina e as mudanças sociais e econômicas trazidas pelo Rio nessa época, principalmente nesta década. O prefeito Guerino Balestratas tem participação confirmada. A apresentação fica por conta do escritor, jornalista e secretário municipal de Cultura e Turismo, Adilson Vilaça. A mediação é da secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Simone Kister Mitri. Ela é bióloga, doutora em Ecologia e Conservação e pós-doutora em Recuperação de Áreas Degradadas. Vamos ver se eu tenho mais tempo. Ainda tenho tempo ainda, né? Vamos conferir as celebrações da Igreja Católica Principal em Colatina. Antes, deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Vamos lá agora, então. Olha, atenção, colatinense, você que é católico, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021, às 19h, e celebração eucarística, de encerramento, celebração eucarística e também o encerramento da terceira exposição vocacional. A missa será presidida pelo padre José Valdeci Romão, pároco local. Será na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na sexta-feira, amanhã, o meio-dia, a celebração eucarística será com o padre Irineu na catedral, às 19h, com o padre Irineu também. Então, na sexta-feira, terão duas missas, ao meio-dia e às 19h. E nesta quinta, apenas uma missa, às 19h, e o encerramento da exposição vocacional que acontece no Edifício João Paulo II. Inclusive, segundo foi informado no último encontro do Terço dos Homens, na segunda-feira. Esta exposição acontece no segundo andar do edifício João Paulo II, no horário das 13h30 às 19h. Até hoje, né? De 13h30 às 19h, no segundo andar do edifício João Paulo II, em frente à Catedral. Quem quiser visitar, então, tem até hoje para fazer isso. E o Movimento do Terço dos Homens também informa que a Pastoral da Misericórdia realiza uma campanha social. Os interessados em colaborar podem levar um quilo de feijão, um quilo ou mais, um quilo de feijão, até a Secretaria Paroquial, na entrada da Catedral. Agora vamos falar sobre esse crime bárbaro que chocou a sociedade capixaba, né? BHPP prende mulher que ajudou na execução e esquartejamento do ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim. Meu Deus do céu. Vamos a essa notícia. Agora eu tenho ela completa aqui. Antes eu divulguei, mas eu divulguei dados dos meios de comunicação. Agora é a própria polícia informando. A equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção, a pessoa de BHPP de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu durante cumprimento de mandado de prisão temporária uma mulher de 27 anos suspeita de ter participado de homicídio contra o ex-companheiro Igor Fabiano Rangel, de 24 anos. Olha, um jovem rapaz e ela também uma jovem mulher já fazendo uma maldade dessa. Ela foi presa no dia 23 de agosto no bairro Cachoeirense de Bai Minas. A mulher é a terceira pessoa suspeita presa nesse caso. A primeira prisão ocorreu no dia 26 de junho contra um homem de 23 anos na mesma localidade que seria o autor do homicídio responsável por desmembrar o corpo da vítima. Nossa senhora, cortaram o corpo de um ser humano, gente. O tronco foi localizado no Rio Itapemirim no dia 28 de abril com cabeça e membros superiores e inferiores cortados dentro de sacolas plásticas. Olha, isso dá um asco na gente. Puxa vida! O segundo suspeito de 28 anos, amigo do autor, foi preso no dia 27 de junho. Entretanto, as investigações apontam que ele não teve participação no crime. Vamos ver o que diz agora o delegado. Informação oficial é sempre melhor. É o delegado Felipe Vivas que está à frente desse crime. Ele é o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à pessoa de Cachoeira de Itapemirim. Ele disse que a equipe dele foi até o local e conversou com a suspeita. Ela assumiu que foi participada do crime. Disse ela que vivia em constantes brigas com a vítima, sendo inclusive ameaçada por ele na sexta-feira que antecedeu o crime, o que despertou a ira dela e do então namorado que tomou conhecimento dos fatos. A mulher disse ainda que no dia 25 de abril manteve contato com o namorado e na parte da noite informou o momento em que a vítima já havia adormecido. Pouco tempo depois, é a notícia oficial da polícia, o informe da polícia civil mesmo, da DHPP. Pouco tempo depois, o suspeito chegou à porta da residência e foi aberta por ela, pela mulher. Ele, em posse de uma faca, foi até o quarto em que Igor dormia e o executou. No momento da execução, olha só, no momento da execução, o filho da vítima de quatro anos estava dormindo no quarto ao lado enquanto o pai era executado. Meu Deus do céu. Macabro isso, gente. Que cardíaca uma coisa dessa. Tem que ser um crime punido com rigor. Como é que as pessoas têm sangue frio para fazer uma coisa dessa? No dia seguinte, por orientação do namorado, a suspeita foi até um comércio e adquiriu cloro e serrinha que foram utilizados respectivamente para limpar o local para cerrar o corpo de Igor Fabiano Rangel. A mulher disse que o corpo, após ser desmembrado, foi carregado pelo suspeito por um caminho por trás do Hospital Paulo Pereira, que dá acesso ao antigo colégio Darwin, sendo desovado no Rio Itapemirim. Durante a prisão, a mulher estava com a criança, que foi entregue ao avô materno. Ela foi encaminhada ao centro prisional feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Meu Deus do céu. Uma história macabra, hein, gente? Macabra. Que sangue frio esse pessoal tem. Comprar uma serrinha, serrar, além de matar, serrar o corpo de um homem. Colocar numa sacola, jogar num rio, pelo amor de Deus. Nem filme de terror. Bebidas. Vencedores do concurso do café em evento na sexta-feira em Colatina. Olha, os vencedores do décimo, não, do nono, né, nono concurso de qualidade do café Conilon de Colatina, serão anunciados na sexta-feira amanhã, no IFES Itapim. O evento será aberto ao público e as inscrições podem ser feitas no dia e local do evento. Tem início às 17h30 com café, às 17h30 não, às 7h30 pela manhã, né, com café da manhã. Além de eleger o melhor Conilon produzido no município, o concurso vai permitir, no total, 10 produtores de café. Vai premiar, né? O concurso vai premiar, no total, 10 produtores de café e uma associação, totalizando 15 mil reais em prêmios. O primeiro lugar leva 3.500 reais. Na programação, o palestrante e extensionista do Incaper, Tássio da Silva de Souza, falará sobre os desafios e as oportunidades da produção de Conilon especial. Tássio é classificador e degustador de café, com certificação internacional e mestre de torra de café. Nesta edição, o concurso recebeu 45 amostras de café Conilon, entre amostras individuais e de associações de produtores. A população tem mais tempo para pedir obras em plano municipal. Olha essa notícia, é importante isso aqui. Participar do plano municipal administrativo. A prefeitura de Colatina prorrogou o prazo para os munícipes manifestarem a vontade popular quanto à definição das ações e programas governamentais que constarão do plano plurianual 2022-2025 e na lei orçamentária anual 2022. A administração municipal quer conhecer as necessidades dos cidadãos colatinenses quanto à infraestrutura urbana, saneamento, investimentos em saúde, educação, cultura e demais áreas. Quais as necessidades do seu bairro, da sua rua, da sua família? Este é o momento para o cidadão colatinense ajudar a definir as ações do governo municipal. O munícipe pode participar até 31 de agosto, enviando o e-mail para o seguinte endereço eletrônico participativo arroba colatina.es.gov.br Ok? O telefone da Secretaria de Comunicação é 3177 7045. Eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Já está na hora de encerrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que está a minha situação. Assim, vamos falar do combate às drogas, né? Tem um tempinho, isso é muito importante. Com a volta, com a volta às aulas, né? Volta parcial, porque ainda está havendo aquele sistema em que os alunos vão numa semana, na outra não vão, ou vão num dia, no outro não vão. Ainda está havendo esse sistema ainda. Não é uma ida completa às escolas. Mas, mesmo assim, já dá para a polícia fazer o seu trabalho de combate às drogas, levando ensino para os estudantes. Então, com a volta parcial às aulas, algumas unidades da Polícia Militar estão retornando ao atendimento das atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERDE. O retorno das aulas foi marcado por muita alegria e satisfação. A segunda companhia independente é um exemplo desse retorno. Os municípios de Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Banda Nova do Imigrante e Laranja da Terra estão sendo contemplados com aulas do programa. Vale ressaltar que os policiais estão cumprindo todas as exigências para a segurança neste momento de enfrentamento à pandemia. Para mais informações sobre o programa, o interessado deve acessar as redes sociais. Instagram é arroba proerd.pmes.oficial Facebook é proerdespíritosanto E-mail é proerd.pmes.gov.br O programa PROERDE é de caráter social e preventivo, posto em prática em todos os estados do Brasil por policiais militares, devidamente selecionados e capacitados. É desenvolvido em um encontro semanal realizado em sala de aula com duração média de quatro meses em escolas de ensino público e privado. O conteúdo é formado por situações lúdicas em grupos e são desenvolvidos com habilidades individuais para que crianças e adolescentes possam tomar as decisões de forma consciente, segura, responsável e aprendam a resistir às pressões e dizer não às drogas e à violência. Olha, qualquer coisa, o telefone da Polícia Militar é 3636 8717. Telefone geral 3636 8717. O código telefônico diário é o 27. Aí tem também um 190, né? É muito mais fácil. Telefone 190 da Polícia Militar. Chegamos ao fim já? Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que seguem o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com.br paulomaciel da rádio e o Instagram pauloroberto maciel 6 barra. Shalom Adonai. A paz de Deus em hebraico.